Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar um pouquinho mais sobre pool de liquidez. Tem sido o meu assunto preferido. Eu acho que ainda restam muitas dúvidas, muita coisa para se falar sobre o assunto. Eu estou fazendo pool de liquidez já faz algum tempo, aprendi um pouquinho sobre esse mercado e estou transmitindo meu conhecimento aqui para vocês. Então, eu geralmente faço pools de MATIC para USDC, MATIC uma altcoin, USDC uma stablecoin indexada ao dólar. Então, a gente quando vai montar uma pool de liquidez, a gente tem que estabelecer um range. Então, a gente tem que estabelecer o preço mínimo e o preço máximo que a gente vai estar negociando dentro desse intervalo. E as transações que aconteceram dentro desse intervalo, a gente vai receber a nossa comissão pelo nosso dinheiro. Então, basicamente, pode acontecer participação especial do Enzo, o gato. Vem aqui, amor. Esse aqui é o Enzo. Ele é um queridinho. Né, amor? Um gatinho mais lindo do mundo. Então, quando a gente faz uma pool, ela tem um intervalo para cima e para baixo. Então, a gente faz a pool de liquidez, eu faço a pool de MATIC, geralmente ali, a MATIC de 0,85, que é o preço mínimo da MATIC, até 1,20, 1,25. É esse range que eu trabalho com a MATIC. Esses dias deu uma loucura, a MATIC começou a subir, todas as minhas pools saíram do range. E esse é o ponto que eu quero falar com vocês. O que a gente faz quando a nossa pool sai do range? Quando a nossa pool sai do range, a gente pode fazer, basicamente, três coisas. Você pode colocar mais dinheiro para aumentar a liquidez dela. Isso eu não recomendo, eu nunca fiz. Então, eu não acho legal de fazer. A segunda opção é você desmontar a sua pool. Provavelmente, você vai estar inteiro comprado numa moeda só. Se baixou, você vai estar inteiro comprado em MATIC. Se subiu, você vai estar inteiro comprado em dólar. E aí, você pega, converte o teu dinheiro, compra a MATIC mais cara do que o preço que é e monta uma nova pool. E a terceira opção, para quem é mais sensato, para quem é mais calmo, para quem não é tão nervoso. Eu acho que o mercado de ações me trouxe essa calma. A renda variável, essa experiência que eu tive com renda variável, é que renda variável varia. Simples assim. Então, na renda variável, a gente sabe que um dia o ativo está lá em cima, no outro dia o ativo cai. E só tem prejuízo quem vende. Então, você só vai ter loss na tua pool, se você desmontar a pool. E nem vai ter loss, porque você foi negociando a MATIC e o valor da MATIC subiu e você ganhou um dinheirinho. Pronto. O Enzo não quer mais aparecer no vídeo. Então, o que eu faço quando minha pool sai do range? Eu simplesmente espero e observo o movimento do mercado. Pô, a MATIC saiu do meu range e meu range era até 1,20. Ela está ali 1,22, 1,23, 1,25, volta um pouquinho, às vezes entra um pouquinho no range e já sai. Então, cara, espera, segura a mãozinha, 2, 3 dias, vê como é que o mercado vai reagir. Geralmente, quando eu tenho esses picos, vem a correção e a moeda dá uma estabilizada. Beleza? Então, a minha pool saiu do range, meu Deus, o que eu faço? Cara, espera um pouquinho, observe o mercado, vê para que lado que ele está indo. Se a MATIC continuar subindo, aí sim. Daí você desmonta a tua pool, faz uma pool nova, faz com outra moeda, faz com uma TIC mais cara. Mas, espera um pouquinho que geralmente ela volta para o range. Beleza? Então, era esse o conhecimento que eu quero compartilhar com vocês. Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Deixe o teu like, deixe o teu comentário. Quer me seguir no Instagram? Arroba Iago Driver. Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp sobre investimento? Link aqui na descrição. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!